Veja que o apóstolo Paulo percebe que alguém vai fazer uma pergunta agora Talvez ela passe na sua cabeça nesse exato momento É a pergunta do versículo 14 O próprio Paulo percebe que essa pergunta vai surgir Depois que ele falou um negócio desse Vão perguntar isso aqui, não tenha dúvida nenhuma Qual é a pergunta? É justo? Mas isso é justo? Está aí no verso 14 Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus É claro, é do homem É do ser humano pensar Mas como é que pode? Eram dois bebês Os dois estavam lá no ventre Não tinham nascido E Deus diz, amei esse, não amei aquele Pergunta lógica, é justo? Mas isso é justo? Isso não é justo E é por isso que aqueles que não aceitam predestinação Que não aceitam eleição Eles querem defender a justiça de Deus Eles pensam, não é possível porque não é justo Mas Paulo não era bobo Ele sabia que essa pergunta surgiria Mas a questão é qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a explicação? Por que é que não é injusto? Olha aí, Paulo diz De modo nenhum Ou seja, não é injusto não Deus não está sendo injusto de jeito nenhum Mas por que não? E aí vem a explicação a partir do versículo 15 Que é a mesma lá do capítulo 11 Quando ele diz Deus deve alguma coisa fazer Alguém emprestou para que ele tenha que devolver agora A ideia aqui é o seguinte Deus não é obrigado a usar a sua misericórdia com todos Esse é o argumento Veja Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão Assim pois não depende de quem quer ou de quem corre Veja, do esforço humano Mas de Deus usar a sua misericórdia Para isto mesmo Porque a escritura diz a faraó Para isto mesmo te levantei Para mostrar em ti o meu poder E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra Logo, tem ele misericórdia de quem quer E também endurece a quem lhe apraz A palavra é misericórdia A explicação do apóstolo Paulo Pela qual ele diz que Deus não é injusto Por ter escolhido uns e não ter escolhido outros A resposta é A misericórdia de Deus Que ele pode usar como ele quiser Misericórdia Misericórdia Pressupõe queda Pressupõe pecado Você não usa de misericórdia com alguém que merece Mas com alguém que não merece Então necessariamente O decreto da eleição O decreto da predestinação Tem que vir depois Do decreto da queda Do decreto da permissão da queda Ou então a palavra misericórdia não faz sentido Então Deus primeiro permite que o homem caia Permite que o homem peque E depois ele determina Decreta Salvar Uns E deixar os outros Do seu próprio pecado Seguirem a própria dureza do seu coração E até mesmo E aí o exemplo de faraó é Mais um mistério Endurecer o coração Endurecer um coração duro Não endurecer um coração mole Faraó não é um crente É um incrédulo Faraó não quer fazer nada para glorificar Ele não quer liberar os egípcios para saírem Ele quer prendê-los Ou os egípcios para saírem do Egito Ele quer prendê-los ali Ele se vê forçado a deixar sair Por pressão externa Por causa das pragas Que Moisés executa Ele vê que o Egito está indo a bancarrota Ele vê que vai ser destruído o Egito Então ele se obriga a dizer Vão embora Vão embora E é nessa hora que eu disse Ainda não Ainda não Calma aí Só foram quatro pragas Eu quero fazer dez Na quinta Pode ir, pode ir Não, ainda não Só na décima Pra mostrar em ti O meu poder Mas observe Não é um faraó crente De coração aberto Que Deus está mudando o coração dele Pra mal Ele é mal Ele é incrédulo Ele é pecador Ele quer o mal Deus só diz Lá em frente Eu te dou uma ajuda nisso daí Pra minha glória Ser mostrada De maneira ainda Maior Mas a Bíblia, meus irmãos Não ensina Dupla predestinação E a Bíblia não diz Que Deus determinou A eleição Depois Ou antes De determinar A queda A misericórdia De Deus É um instrumento É a garantia Da justiça De Deus É a explicação De Paulo Deus é justo Porque é uma questão De ele usar A sua misericórdia Pra uso Ele não é obrigado Ele não é devedor De ninguém Não são pessoas neutras Que lhe diz Vou salvar uma E vou condenar a outra Então seria indigno São dois caídos Ezaú e Jacó Não nasceram Mas já são caídos São filhos de Adão Já são caídos Deus decide Amar um Não o outro Isso é misericórdia Apenas Amar um Amar um